Bora galera, pois então, olha aí, estamos aqui no posto, vou contar pra vocês, se vocês não viram lá no Instagram ainda Eu tava indo correndo pra carregar uma soja, aí quando cheguei aqui no posto pra ir no banheiro e comer alguma coisa Recebi a mensagem do cara que vai carregar só amanhã, já terminou a pressa então né, já tomei um banho, já fui na igreja, na capela Pra rezar um pouco, aí eu subi aqui pra falar com a minha esposa, porque lá embaixo, ali dentro do nosso caminhão não pega A área de celular, acredita? Não funciona o celular, aí o Dafão, hein, outro, olha aí o nosso Nossa, tem um lixo cheio de mosca, viraram pão aí, puxa vida, olha aí, o povo é complicado, a lata do lixo tá ali, a lata tá ali Olha que bonita a cor desse borvão aí, bonito né, esse cor de laranja, show Então, o que que eu fiz pra comer? Eu já tinha feito ontem de noite, um arroz com frango Tava aqui nesse potinho, nem esquentei E tinha cozinhado ovos no café da manhã, daí cozinhei um a mais pra dar um complemento, né, sabe como é que é, né Já pensa no futuro, tem que pensar lá na frente Pensar lá na frente Aí o eixo levantado Tá vazio, né Olha aí, ó, tudo direitinho Olha a galera lá fazendo comida Vamos ver se eu consigo dar um zoom pra puxar pra vocês verem Lá adiante, ó, eu também não enxergo direito o que é do brilho do sol aqui na tela Mas gente, lá, nessa hora do almoço O rapaz aqui tá dormindo, eu não posso falar muito ali perto da cabine dele, que ele tá dormindo Interclima tá ligado, cortina fechada e janela, só uma fresta Quer ver? Olha só Olha aí, ó Ali, ó, aí eu não posso ficar falando alto, né Ah, tomei um suquinho de uva, ainda tem mais um pouco aqui dentro Bom, vamos lá pra fazenda Na verdade nós vamos lá perto da fazenda Num bairro, numa vila que tem Lá nós vamos pesar o caminhão Aí amanhã de manhã nós vamos carregar dentro da roça, na lavoura Aí eu vou mostrar pra vocês, beleza? Deixe sempre seu like aí pra nos ajudar, galera Vocês não esqueçam que no Instagram também tem o canal Na Estrada com o Bambam Segue nós no YouTube ou no Instagram, na Estrada com o Bambam Você não segue ainda? Bora, 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 bora Eu fui escovar os dentes, né, e lembrei de uma coisa Eu tinha esquecido de encher os reservatórios d'água Eu tava esquecendo, na verdade Eu preciso encher os reservatórios, né Porque eu fiquei parado lá, fiz comida, tudo E agora no escovar os dentes eu vi que a água correu meia fraquinha Quer ver onde é que eu escovei os dentes? Tem uma marca d'água aí no chão, hein, lá, ó Lá Lá E aí Deixa eu engrenar uma marcha aqui E aí Eu não sei como é que vai ser lá onde eu vou carregar, né E hoje de noite, onde é que eu vou ficar lá, então Já vou levar água sobrando Que é pra mim não ter problema, né Olha, vira aí Vira aí que espetáculo Ré Neutro Dirija Que marcha ele escolheu lá? Segunda Olha lá, ó Segunda Bora Normalmente ele escolhe quarta Ficou um pouquinho inclinado a subir Ele já meteu segunda marcha Mas at-match Olha o rapaz, ó Lavando a louça Fez uma comida Ajeitou o almoço Vou ter que entrar por aqui Pra chegar nas bombas Tudo cheio Tudo ocupado Essas vagas de frente Pra Pro abastecimento, né Ali tem uma galera Ali, ó Vamos ver A água é fundamental Pra gente, né Fundamental e obrigatório Meu Deus Vou encostar aqui na contramão Aqui mesmo Contramão, pode dizer Porque não tem lado, né Encostar aqui assim A gabine já fica na sombra Aí eu só encho meus corotes E partiu Olha aí Vem aí que tem mangueira Dá lá Deu certinho Certinho Vou desligar, né Vamos desligar Porque Achei o freio Tem necessidade de deixar ligado aí Uns 10 minutos É o que eu vou levar O que eu vou levar Pra abastecer Uns 10 minutos Cadê minha butina A butina A do pé esquerdo No degrau De cima Coloquei Agora Em afirmo Olha lá Já enfiei na outra Certinho, ó Vamos lá Viu só como é que A mágica funciona A mágica funciona A água Aqui Bem certinho na mangueira O que eu vou fazer Eu não gosto Tem muita gente Que bota água pra gente Tira esse coisa aqui Esse aqui seria um reservatório Pra detergente líquido Mas esse aqui rachou Aí o pessoal Larga em cima Assim, ó Poxa Esse aqui fica na água Que a gente vai escovar os dentes, né E tudo Quer ver? Olha a água Vai rolar Então eu não gosto De deixar Rolando em qualquer lugar Entendeu? Não gosto mesmo Eu não deixo E nem enfio a mangueira Lá pra dentro Pode ver A mangueira fica na beiradinha Aqui, ó Máximo ali Bem na beiradinha Deu Fazer o que, né? Um pouco de capricho Um pouco de capricho Pra As coisas que a gente come, né Se alimenta Aqui eu uso pra lavar o rosto Lavar Escovar os dentes É o mínimo, né Que eu podia fazer O mínimo Tá bom? Vou botar do lado de lá Eu volto Depois de ter enchido aqui Eu joguei a mangueira por baixo lá Vamos correr lá Porque a mangueira já tá ligada Não tem muito o que fazer Olha Olha aqui Abri aqui, ó Torneira E agora Vou colocar Ó Porque se ela parasse Eu fiz o teste A mangueira não para aqui, ó Se eu não ficar segurando Senão eu vinha Colocava na torneira aqui E depois ela ligava, né? Mas não tem o que fazer Sou obrigado a segurar assim, ó Sou obrigado a segurar assim E a água é forte pra caramba Olha só Se bota pra todo lado Nosso reservatório, galera Segue essa mangueirinha aqui, ó Tá vendo? Olha lá onde é que é ele lá Reservatório desse da água da cozinha, né? Aqui lá eu uso pra lavar as mãos Pra lavar os dentes, que nem eu falei Lavar o rosto de manhã E essa aqui pra lavar a louça Eu tenho um cloro lá Uma aqui boa Né? Que eu quero A hora que tiver com um pouco Pouca água Porque eu vejo que eu não vou fazer comida e tal Vou botar meio litro que boa aqui Nesse reservatório E meio no outro Rodar um pouco Aí depois eu só Esvazio E boto uma água nova Pra dar uma limpada por dentro deles, né? Faz horas que eu não faço isso Quando eu encher lá Vai vazar por cima E tem um ladrão, hein? Aí a água cai ali, ó Vai começar Aí que enxerga É visual Que encheu Tá? Pois então, pessoal Estamos aqui dentro Da cidadezinha de Piracanjuba Tive que olhar no GPS ali Pra passar dentro da cidade Nunca tinha passado E passa dentro de cidade Eu tenho muito medo, né? De dentro de cidade Me perder assim Cidadezinha pequena De interior Antiga As ruas estreitas Aí imagina Com a germanta dessa vitola Preso dentro de uma cidade Numa rua Embretada Aí sem saída Em volta de ré Dois, três, quatro Quarteirão Quadras aí, né? Aí no centrinho ali Eu usei o O GPS Daí não gravei Vai dar uma palhinha pra vocês Que não conhecem É claro, né? Bacana, né? Tudo de calçamento Assim, ó Ó, agora terminou Só porque eu falei Começou o asfalto Começou com quebra-mola Já E um em cima do outro, né? Aí Que tal? Pamonharia aí à direita Pamonharia Se tivesse um de estacionar Eu ia comer uma pamonha Já diz as placas Ele é proibido Parar e estacionar Pra carro Ele é proibido Imagina a minha germanta Desse tamanho Mercado Eu não posso ver um mercado Já fico louco pra parar Pra comprar alguma coisinha, né? Pensa no cara Que gosta de um mercado Esse cara sou eu Esse cara sou eu Galera, tá aí? Já na boca do brete Pra pesar Só fazer o cadastro aqui Olha o imperador aí, ó Parceria lá do Caminhão Azul A do Scania também Tá aí ele, ó Vai carregar quando amanhã Vamos pra roça, né? Chegou na minha frente Ele Mas não tem pressa O cara disse que Começa a colher amanhã Se não chover, né? Às 10 Às 10 Olha como é que tá o tempo Pra lá se fechando Vamos rezar que essa chuva Vá Vá Pra outro lado Aqui tá bonito, ó Né? Então aqui a gente vai tirar O peso aqui, a tara Depois vai lá carregar Volta aqui pra fechar o peso E tá pronto Pra botar pra correr Tá, galera? Depois eu tô bem estacionado ali Fazer um negócio pra comer Descansar o corpinho Se Deus quiser Depois a gente conseguir carregar Bem carregadinho, né? Ó Se largar por aí afora Não adianta Igual entrega É só na segunda mesmo, né? Só na segunda Não tem Não adianta correr muito Vai dar tudo certo Olha aí Aonde tudo termina No dia Na cozinha Sou fã de cozinha, né? Fã de comida Mas eu comi uma granola Fiz um potinho aqui Granola Com aveia Iogurte E botei um leite junto Bá Agora tô bem Acho que não vou precisar Fazer nada Pra comer maiús de noite, né? Comi dois potinhos Daquele ali Bem caprichado Olha onde é que estamos aí Olha que lugar bacana Olha que lugar bacana Fique bem nesse cantinho Daí não estaciona ninguém Aqui do lado Não faz poeira Não faz nada Né? Dormi bem tranquilo aqui Essa luz vai acender De lá já acendeu Que ali aos pouquinha É LED Vamos ver Pelo que eu vejo Tudo arrumado aqui Isso aí deve acender também Tá bom? Então como eu disse Nós viemos aqui Só pra pesar Nesse lugar aqui Só pesar Nós vamos carregar Na fazenda amanhã O tempo tá meio osco Assim ó Mas acho que não vai chover, né? Mas tá bom galera Beleza? Obrigado pela força Pela ajuda Por estar junto de nós aí Deus abençoe Guarde e proteja Todos nessa estrada Paz em nosso Senhor Jesus Cristo Amém E eu juntamente Com Bianchi Transporte E o poderoso Imperador Sigo buscando Legos e Legos de estrada Num horizonte sem fim